Senhor Presidente, boa tarde aos meus colegas aqui presentes, boa tarde ao público que nos visita aqui em plenário, boa tarde a você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidés, NetCanon, boa tarde a todos. Senhor Presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala de hoje falando sobre a votação da admissibilidade de hoje. Votei com consciência, com a consciência muito tranquila, porque está sendo, infelizmente, uma verdadeira politicagem o que estão fazendo. Vira disco, entra disco, chega de denúncias, são denúncias que a gente, não infundadas, então quero deixar bem claro, vamos virar o disco. O dia que chega uma denúncia bem feita, que possa me convencer, votarei a favor. Agora o que me deixa mais estranho, que está certo, tem que cobrar mesmo. Agora o que me deixa mais complexo, senhor Presidente, mesa diretora, caros colegas aqui, que a gente fica assim, por entender que tem vereador que fica brabo, que bate, que grita, que vereador tem que criar vergonha na cara, que vereador tem que saber o que é fiscalizar, eu estou aprendendo mesmo. Mas o mesmo vereador que bate, que grita, que fala que tem que aprender a fiscalizar, na gestão passada, foi contra as denúncias. E aí, meu amigo, e aí pessoal de casa? Não estou entendendo não, eu aqui o seguinte, eu aqui estou para fazer o meu papel, eu tenho que fazer bem. Agora, quer pregar moralidade, sendo que na gestão passada, cobriu o gestor passado, e mais de quatro ou cinco, aí não, aí não, aí eu não vou aceitar não. Porque igual eu falei, vou repetir, não tem problema não, quinta-feira eu estou de volta. Aqui igual o mês de sinuca, bateu, levou. Porque vergonha na cara eu tenho, vergonha na cara eu tenho. E o dia que aparecer uma que possa me convencer, porque o voto é meu, eu vou votar. Caso contrário, não vem pregar moralidade não. Porque é fácil mudar de lado, de uma gestão para outra, é muito fácil. Senhor presidente, mudando de assunto, mas a gente tem que continuar, né? Eu quero dirigir agora os moradores da rua Jesuíno Ferreira, lá no bairro Padoçaco, onde a gente esteve lá, desde o ano passado, a gente está lutando para aquele calçamento lá. Infelizmente, um disse-me-disse, a gente teve que brigar muito para que aconteça aquele calçamento lá. Mas, a pluvial foi, é uma pluvial muito grande, está sendo feita ainda. E a gente vê aí que tem boatos também, é que a obra parou, que não vai acontecer mais. Então, a gente, vocês sabem por que a obra se encontra parada, senhor presidente, caros colegas aqui, e você de casa? A obra lá parou mesmo, tem uma semana e meia parou. Infelizmente, ela se encontra parada por falta de compromisso de uma tal de Copasa. É, é, para uma tal de Copasa, porque lá tem rede de esgoto, mas as casas não estão ligadas à rede de esgoto, não. Então, ela tem que instalar a rede de esgoto nas residências. Porém, a população pode ficar prejudicada por causa dessa empresa que não presta o seu serviço bem feito. Aí, a gente correu atrás, eu estou brigando todo dia com o executivo, com o Gustavo, né? E o executivo me garantiu que as obras vão ser retomadas, mesmo, mesmo, deixa bem claro, sem a ligação das redes de esgotos, a partir de segunda-feira. Então, pessoal da Jesuína, a partir de segunda-feira, as obras vão voltar com a ligação ou não da rede de esgoto. E deixar para os desavisados aí, pode fazer o calçamento, sim, que tem a rede de esgoto, está lá. Só não está instalada nas casas. Então, pode fazer, porque senão, agora mesmo vai vir querer falar que não pode, mas tem a rede de esgoto, não está ligada nas casas. Mas com rede de esgoto ou sem rede de esgoto, para ligar nas casas, tem, a partir de segunda-feira, tem gente lá trabalhando. Se não tiver, pode avisar o pessoal aí da Jesuína, nós vamos cobrar de novo e brigar com eles de novo. Pessoal da rua Montreal, infelizmente, para melhorar, tem que piorar. Então, o calçamento que vocês pagaram, sim, foram, infelizmente, uma parte destruída para colocar a pluvial. Mas eu já estou cobrando, o mais rápido possível vai ser refeito todo esse calçamento aí na Montreal também, para acabar com esse problema. E já briguei muito e estou brigando com o Gustavo para caminhar um pipa de manhã e de tarde, porque ninguém aguenta a poeira, ainda mais vocês que pagaram pelo calçamento e tem a poeira, né? Dando sequência, senhor presidente, quero mais uma vez, sim, agradecer o executivo, o Lucas, pela rotatória lá no... a instalação das faixas pedestres, a rotatória. Acho que tem até foto aí, lá no Bom Pastor, essas aí, ó. A do Bom Pastor, a rotatória lá do Mangabeiras, que liga para o bairro Ponte Funda, as faixas elevadas, desculpa, as faixas de pedestres ao redor da escola, as faixas elevadas, eu vi, eu tenho um vereador até que cobrou uma faixa elevada na porta da escola, eu não me recordo qual vereador, mas é aquele mesmo problema daquela licitação que deu deserta duas vezes, é justamente para isso, para arrumar essas travessias elevadas, é só as faixas pedestres. Essas são as rotatórias, né? Essa rotatória lá do bairro Mangabeiras, e também a rotatória da rua Ítalo Consoli, com a Itamarandiba, que desde 2021, quando eu assumi, eu venho cobrando isso, a rotatória lá, ela é perigosa. Então, a gente vem cobrando desde 2021, às vezes, eu até briguei com o Lucas aqui em plenário por causa disso, porque estava ficando para trás. Mas, graças a Deus, foi feita essa rotatória na Ítalo Consoli com Itamarandiba. Então, é o que a gente faz, gente. Eu, assim, estou chegando agora, eu sou humilde em falar que eu tenho que aprender muito com meus colegas Edis, tem um decano dessa casa aqui que eu falo que eu sempre admiro ele, eu olho para ele, eu vejo, assim, é uma excelente pessoa, eu me inspiro muito nele, me inspiro muito nele, porque é um decano da casa, a gente tem que aprender muito. Mas, o pouco que a gente sabe, a gente está tentando passar, que é a nossa parte também, fiscalizar, cobrar, e mostrar esses problemas e vergonha na cara, logicamente que eu tenho vergonha na cara. Eu tento fazer o melhor para a Divinopa, errar é humano. Todo mundo erra, mas, você falar que o vereador que não tem vergonha, tem que criar vergonha na cara e ser vereador, isso é muito ruim, isso é porque eu nunca escutei isso com quase 46 anos de idade, então, bora para cima, e pó vim quente, pó vim quente que eu estou fervendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Neiburg. Obrigado.